Rowan Exon é um ator muito rico que construiu seu império do zero, graças principalmente ao seu ilustre papel como Mr. Bean. A série televisiva estreou em 1990, conquistando grandes audiências de diferentes idades e idiomas no mundo inteiro. Com isso, Rowan pôde receber Royalties para transmitir seu trabalho em diversas companhias aéreas e canais televisivos do mundo inteiro, seja suas séries televisivas, filmes ou a versão em animação. Para se ter uma ideia de valores, a estreia do Mr. Bean nos cinemas aconteceu em 1997 e foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, gerando mais de 1.3 bilhão de reais de receita com um orçamento de apenas 96 milhões de reais. Segundo algumas fontes, o cachê de Rowan como ator e também como produtor executivo foi de 72.9 milhões de reais, o equivalente a 98.2 milhões de reais em valores daquela época. Sua fama cresceu e com isso o ator conseguiu outros trabalhos.